Mas por que que tem que ser correção monetária? Aqui a gente não usa money, aqui não é Estados Unidos, aqui não é Inglaterra, sei lá, esses países que falam inglês. Por que não pode ser correção dinheirária? A gente usa dinheiro em português. Agora tem que monetizar as coisas, monetizar o vídeo, por exemplo. Não poderia ser, é, pensa, pensa cabeça, pensa, dinheiralizar, alguma coisa assim, não, mas tem que ser monetizar, por causa do monetário. Não estou entendendo mais nada.